Aprender. Aprender está na essência de cada um de nós. Chegamos num mundo cheio de novidades, cheio de desafios. E aprender é ver beleza em cada passo dado. É preciso olhar com atenção, com cuidado. É preciso dedicação. Aprender é ter coragem de explorar, enfrentar o desconhecido, se reinventar. Nós ensinamos. São muitas as histórias de mudanças de caminhos e de escolhas, e também de obstáculos enfrentados. São jornadas que nos enchem de orgulho, pois em cada uma delas encontramos superação e conquistas. Então, já temos o que precisamos. A capacidade de aprender e a competência de ensinar. Temos a habilidade de superar. Nesse momento de superação, vamos juntos. E estamos com você para seguir e mudar a sua história. Uniceub. Histórias incríveis nascem aqui. O que é 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 o que Amém.